E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí. Se quiser dar uma força pro nosso canal, o Pix estará rolando... rolando, rodando, aqui embaixo da tela aqui, ó. Loja canal do Negão, arroba gmail.com. E aí, irmão? Alessandro, e bora falar sobre o Tarcísio? Tarcísio. O Alessandro acabou de falar que o Tarcísio tá em Sheldonban, né? Tá em Sheldonban. A televisão finge que ele não existe. Deram um bloco no Tarcísio. Esqueceram do que aconteceu. Pra eles, assim, ó, o Tarcísio já resolveu lá no litoral. É. Não tem mais nada pra resolver lá. E ele tá lá, então, tipo assim, mano, não fala dele, porque senão a gente vai ter que falar bem e ao mesmo tempo falar mal do nosso queridinho. Você entendeu? Do nosso Barbinha. Mas, Alessandro, o Tarcísio segue sem fazer o L. Até coloquei no título da live aqui. Tarcísio segue sem fazer o L. Você acredita que foi ele o Kassab lá falar sobre privatização? Privatização. Os caras odeiam essa palavra. O ministro do Costa, meu anjo. Oxi, o Rui Costa não gosta dessa palavra. Tarcísio é ousado. Vamos ver depois do Parcísio. Por isso que ele levou o Kassab, que ele falou, mano, se for só eu, os caras nem vão me receber, velho. Vou levar o Kassab, já conhece todo mundo. Os caras falam que o Kassab é um ótimo articulador. Acho que hoje, assistindo o Morning Show, o Paulo Matias tava falando. Ele tava falando sobre isso. O Kassab é monstrão. Ele tava falando sobre parlamentares. Ele tava falando do Nicolas. Ah, porque tem esse cara que ele é muito bom na comunicação. Ele comunica, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas a gente tem que entender que pra algumas coisas esse cara é bom e pra outras não. Um exemplo, se eu não me engano, o Kassab. Você vê uma entrevista do Kassab, assim, a qualquer momento? Você não vê, mas é um cara que articula, um cara que tem ali, entendeu? É porque ele não é da internet, né? Tem a galera que é da internet, tem a galera que não é. A galera que não é da internet é só de vez em nunca. Só de vez em nunca. Mas até essa galera tá aprendendo a gravar vídeo assim, ó. O Kassab é ninja. Ele vem segurando o celular. O Kassab é ninja. Mas vamos ver aqui depois do parça. Ele levou o Kassab, bateu na porta lá do ministro, botou a cabeça do Kassab assim no olho mágico. Eu pensei nisso. Botou a cabeça do Kassab assim no olho mágico. Aí o ministro falou, não, o Kassab, cara, abre pro cara aí. Quando ele abriu, ele entrou. Quando ele abriu, ele falou, ó, vim com ele, viu? Tô com ele. Tô com ele, meu parça. Vamos lá, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Tentando Play. Esse daqui que é o canal que mostra pra você aí as melhores gameplays da atualidade. E eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal Tentando Play. Olha só quantos vídeos, quantos, quantas gameplays tem aqui. Faz o seu comentário. Vem nesse último vídeo aqui, ó. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Tentando Play, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Muito bem, Alessandro. Vamos ver. Será que eu consigo uma entrevista com o Kassab? Deve ser difícil, hein? Eu queria uma entrevista com o Tarcísio. Com o Tarcísio. O Tarcísio tá bem difícil. O Tarcísio, enquanto ele não voltar... O Tarcísio, quando ele vai voltar pra São Paulo, ainda assim vai ser treta. O Kassab deve estar articulando. Ele fala, pô, negão, eu tô articulando aqui, mano. Não tem como. Não tem o tempo de ficar... Você pensa que é fácil, assim, sair articulando com todo mundo? Ser bem quisto no meio do... Depois eu vou dar uma pesquisada na minha lista de contatos. Vou ver quem será que tá próximo a Kassab pra fazer uma pontes pra mim aí, mano. Tarcísio insiste em privatização do Porto de Santos. É a matéria do Poder 360. Aí eles dizem o seguinte. Ele e o secretário do Governo do Estado, Gilberto Kassab, do PSD, tiveram reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT. O governador disse que apresentou uma modelagem feita quando ele ainda era ministro da Infraestrutura. Segundo ele, o Planalto ficou de analisar sugestões do governo paulista para reduzir as resistências do Executivo Federal sobre o tema. No caso aqui, resistências do Executivo Federal, quem que é? O Lula, né? O Lula. Resistência em relação a privatizar. Lula e sua patota. Exatamente. Abro aspas aqui pro Tarcísio que diz. O grande ponto de atenção que o governo está identificando é um temor dos operadores privados atuais com relação à manutenção dos contratos e mais no vencimento dos contratos. Um possível elevação de custos. Eu entendo que o modelo está sendo eficaz no que se diz respeito à manutenção da instabilidade jurídica. Disse Tarcísio em referência ao fim dos contratos de terminais portuários. O Porto de Santos é federal. O grupo político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem resistência a privatizações. O ministro dos portos e aeroportos tem o ministro dos portos e aeroportos, você acredita? Que essa parada aqui ficava toda com o Tarcísio, né? Não, já tem ministro até do credit card, assim, até do cartão deve ter ministro. Ministro da ponte, né? Tem ministro até do... Ministro das pontes, dos prédios... Deve ter ministro do bilhete único, deve ter ministro das árvores, deve ter ministro... Deve ter ministro da caneca de água, deve ter ministro de tudo, mano. Tipo assim, você tinha um Tarcísio pra infraestrutura, ou você tem cinco caras? Tipo assim, infraestrutura, você fala com esse maluco aqui, ó. Desenrola com... Não, mas é negócio de estrada, não, é com ele. É com ele. Ah, mas é negócio de portos e aeroportos, é com ele também. Ah, mas é negócio de rodovia, é com ele também. Não, rodovia é com outro. Não, é trem, agora não. Ruas, rodovias e avenidas. Agora... São três portas diferentes. Cada um faz um negócio, né? O ministro de portos e aeroportos, Márcio França, do PS... Márcio França? É, o Márcio França. Do PSB. Já troca ideia com a SAB, mano, tete a tete. Descartou a concessão ainda antes da posse. Foi. Então, assim... Antes da posse ele já falou, mano, você esquece esse bagulho. Não vai privatizar o bagulho. Esquece esse bagulho. Mas aí o Tarcísio tem que lutar, né? Porque é São Paulo. Pois é. É aeroporto não, o Porto de Santos. Enfim, meu anjo, ele segue aí, mas... Aí a ideia é muito simples. Usou a pele do Kassab pra conseguir entrar na sala. Aí a conversa vai ser de gigantes aí. Tá ligado? Que vai ser o Lula, sua patota e Kassab. E aí o Lula vai falar assim... Pô, mano, mas... Pô, Kassab, mas e aí? Aí o Kassab vai falar... Pô, mas e aí, Lula? E aí? Eu tô ajudando o... Pô, você tá ajudando esse maluco aí? Tô ajudando o cara, tá ligado? Tamo junto nessa aí, irmão. Como é que a gente faz isso aí? Aí o Lula vai falar... Pô, mano, mas e aí? Aí ele vai falar... Não, mas e aí, mano? E aí você? Não sei o que me diz. Vai dar que isso... Não, e o Tarcísio no canto da sala. Não, e o Tarcísio aqui, ó. Aí ele fala assim... Mano, esse maluco aí... Dois, dois... Esse maluco aí vai vir forte aí pra bater de frente. É, mano, e aí? Aí o Lula vai falar desse jeito. Ele vai falar... Bom, mas esse maluco aí, mano... Os paulistas curtem ele. É bem a cara de São Paulo, esse maluco aí. Ele falou... Mas e aí, mano? O cara tá dando um trampo. E aí? Vamos ajudar aí. Vamos ajudar que todo mundo ganha. Entendeu? E aí? O maluco trabalhando, arrastando, creio que todo mundo trabalha igual. E aí? E aí? Tá, mas aí se ele começar a trabalhar... E aí como é que a gente faz? A gente vai ter que trabalhar também? É isso? É isso que você tá querendo? É isso que você tá querendo, caramba. E a nossa reputação? Como é que fica? Parece o pessoal que eu trabalhava... Chegava a um determinado ponto, ninguém podia bater acima da meta. É mesmo isso, né? Você quer estourar a meta esse mês, e mês que vem nós vamos ter que fazer o quê? Estourar de novo? Tem que bater a meta e ficar ali, ó. Sossegadinho, entendeu? Aí ele vai falar assim, pô, mas o problema... O problema é o seguinte, Kassab. A gente vai lá e privatiza esse negócio de Porto de Santos. Tá? Beleza. E aí os caras começam a fazer o negócio rodar redondinho. E aí? Nós vamos entregar nossos... E aí daqui a pouco... Galinha dos ovos de ônibus. E aí daqui a pouco a gente não vai estar mais comandando o bang. E aí? E aí daqui a pouco as pessoas vão começar a falar. As pessoas falam. As pessoas vão falar, porra, privatizou o Porto de Santos, o negócio tá rodando direitinho, todo mundo tá gostando. E aí vai querer que a gente faça isso no resto do Brasil. Vai dar um exemplo, né? Como é que fica esse negócio agora? Tá ligado? Aí o Kassab vai lá pro cantinho de tal Tarcísio aí. Ele fala... Aí ele fala, Chico lá lá, Kassab. É, mano. Chico lá lá, mano. É bom pra um pessoal aí de São Paulo. Tá ligado? Você entende, mano. Aí o Lula vai falar assim, pô, mas o foda desse tal de Tarcísio aí, tá ligado? É que ele dá um trampo. Entendeu? E é o seguinte, ele dá um trampo e ele não fica de gorem-gorem. Ele não fica falando, a gente vê ele só quietão e de repente ele vai lá. E outra, ele gosta de dar um trampo mesmo e a gente gosta mais de mostrar. E o cara tem uma memória fotográfica, né? Porque ele fala o nome de avenidas e ruas. A gente gosta de falar de metáforas. Então, tipo assim, Kassab, eu tô falando da picanha, mas, porra, se alguém me cobrar, eu falo que era uma coisa metáfora, metafórica aqui. Metafórica. Porra, e aí? Aí, esse maluco agora... E quando ele tá falando aí de construir, ele tá falando de construir de verdade? Ah, disso aí, verdade. Ou é construir, tipo, metáforas assim? Ele tá falando de metáfora e tal? Vai entregar o monotrilho, né? Falou... E aí, então... E aí, esse bagulho... Pô, nós tamo nessa aí há milianos com esse bagulho do monotrilho. A gente vai e tal. Tá ligado? O Negão lá no canal do Negão já falou um milhão de vezes que eu... Vê esses dias bateu o monotrilho. O Negão do canal do Negão já falou um milhão de vezes que os bisnetos dele não vão ver esse monotrilho terminado. E aí, o maluco termina e o Negão vê. E aí? E aí, o Negão vai cobrar nós. Ele ainda falou que vai terminar no ano que vem. E aí, o Negão vai cobrar nós. E aí, como é que fica? Tá ligado? Antes de finalizar... Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Gerente Blade. Ele que é corretor e vai te mostrar aí como fazer um bom negócio na hora de comprar o seu apartamento. Olha só quantos vídeos o Blade tem falando sobre esse assunto. Mas eu queria pedir que você, por favor, dá uma chegadinha nesse último vídeo dele aqui. Sorteio de 200 conto aí pra sua conta. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante para que o Blade possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais sobre o Gerente Blade, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis! Obrigado.